Gold Card TV, se você entrou nesse vídeo, provavelmente tu ouviu falar sobre a Gold Card TV. Se você ainda paga a TV mensalmente, eu vou te dizer que isso é coisa do passado. Com a Gold Card TV isso tudo vai mudar e eu vou te explicar tudinho aqui como realmente funciona. Se vai valer a pena você adquirir a Gold Card TV, se é confiável, então fica comigo até o final do vídeo. Eu já já vou te deixar o link oficial da Gold Card TV na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, eu não sei se você já passou por isso, mas se você ainda paga a internet, a TV por assinatura mensal, você deve identificar o que eu vou falar aqui, pois eu quando fazia isso, eu cheguei a passar horas no telefone com o atendente. Tu já passou por isso? Sem contar que passa horas e quando é que tu vai conseguir atendimento que tu tá sem sinal, sabe? Então assim, isso é coisa do passado. Com a Gold Card TV é uma vasta programação. Tem programação que não acaba mais. Mais de séries, filmes, todas essas séries que estão em alta aí, tá? Que você ouve falar, que o pessoal comenta, tá aqui na Gold Card TV. Todos os filmes, os lançamentos bem rapidinho. Eu não posso falar o nome de canais, mas todos esses que tu gosta de assistir, que passa a ouvir, tá tudo aqui dentro da Gold Card TV, tu não precisa se preocupar. É entretenimento também que não acaba mais. Sabe aquele esporte? Pode ser aquele esporte mais avançado que, né? Nas TVs normais aí, digamos assim, não tem. Aqui tu vai ter também aqueles canais principais de esporte. E aquele futebol, que às vezes tu senta no domingo ali pra assistir, aqui na Gold Card TV tu vai ter. Sem contar que às vezes os filhos ali querem ver algo diferente de você, você vai poder colocar numa TV, né? Vai poder colocar num notebook, no celular. Então também vai acabar essas brigas todas. Aquele filme adulto que tu gosta de olhar com teu parceiro ou tua parceira, tem na Gold Card TV também. É programação que não acaba mais, aquelas nogalas antigas, né? Daqui um pouco tem o sogro, a sogra aí gosta de olhar. Tem também. Tem tudo que tu vai imaginar. Desenhos pra criançada. Tanto desenhos antigos como os que tem de mais moderno, anime. Então realmente documentários, tudo que tu imaginar de programação, tu vai ter na Gold Card TV. E o melhor de tudo é vitalício, tu vai pagar uma vez só. Basta você ter internet na sua casa, tá bom? Então a Gold Card TV realmente funciona, vale a pena e é totalmente confiável. Mas um alerta que eu preciso te passar. Devido ao sucesso que vem fazendo a Gold Card TV, vários sites enganosos aí têm copiado a página e dizendo que é a Gold Card TV. E não tem nada a ver, tá? Então tome cuidado pra te ter todos os benefícios que eu falei. São mais de 40 mil séries e filmes, imagina você. Então tem que ser a Gold Card TV original oficial, tá? Então o link eu tô te deixando fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, tá bom? Até mais! E aí